Exames descartaram a doença transmitida pelo Carrapato Estrela como causa da morte de um menino de 12 anos aqui em Londrina. O resultado foi divulgado hoje pelo Hospital do Coração, onde a criança ficou internada. João Pedro Augustinho morreu na noite da última segunda-feira. Ele ficou internado durante duas semanas. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital do Coração, a morte foi causada por um tipo de meningite. Os exames do estudante foram realizados pelo Laboratório de Medicina da Universidade de São Paulo. Médicos do Hospital do Coração chegaram a suspeitar da doença, já que o menino tinha contato com um cão que estava em tratamento de uma doença transmitida pelo Carrapato.